Oi, ola. Ola, ola. Vej redes. Mais uma beijaqueta é F1. Mais uma beijaqueta. Oh, o alá pessoal, eu sou o... Disse, a foda do mar? Muito cberrdinho não... Não, portanto te ajudaste muito. É genuíno assim, é genuíno. Assim é genuíno. Dá-se aqui. Olá pessoal eu sou o Nuno e hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje estou aqui para trazer um vídeo de FIFA, visto que para vocês curtiram um boi último vídeo de FIFA. O gajo está aqui para trazer, porque hoje saíram o que já estou a ver aqui Team of the year Quero saber quais são os golpes 99 Nem está com a skin aqui Não pegas promoção E lá, e não há mais 2 mil Tu nem sequer tens Nem sequer tens para abrir todos Pai não Pronto, vocês não estão a entender o nível Eu pus 100€ na minha conta O Paulo pôs 100€ na conta dele E o Paulo disse que já ia abrir porque ele é um vicerinho Portanto, não joguem em FIFA Se não vão estar a gastar o dinheiro É muito f****** Temos aqui o Eduardo, porque ele curte bem jogar FIFA Ele é o rei do FIFA Ele joga melhor que nós todos E nunca os ganhei o time Pronto, é só Deus É a lidar Ok, qual é que eu abro Paulo, é assim Eu, como humilde que sou Não, pelo menos um Pelo menos um Pelo menos um, vamos começar em grande 100 mil coins Paulo, em grande é Vai ser muito mal E agora vinha logo Ronaldo, caralho Ok Fazer bordo Ok, anda mesmo O que é que vai ser Opa Ainda bem que foi a skin que me calhou Ainda vale algum giro 90 de velocidade 84 também não dá mal Deixa-me lá ver quanto é que este gajo vale Mano só para transfer Vai ser este Nuno Este eu estou a sentir Isto é o de Milman Isto é o de Milman Oooo Ok É bordo outra vez Cancer Messi O Messi não é de Espanha É de Espanha Pacalcáceres Sabes quem é? É o Alcáceres Ele sabe, ele sabe O que é a Espanha? Borutia É o Pacalcáceres Não faço ideia Isto é horrível Está um Pacalcáceres Está um Pacalcáceres Vai ser este Será? Estou a ouvir o Edul muito calado Edul está muito calado Não foi Não está sem nada de jeito Tens que abrir Tens que abrir Vai ter que ser Vai ter que ser Não vai ter que ser Isto é dois mil cada Pacalcáceres Não, não Pode não ser um Pacalcáceres Ok, vamos abrir mais este Estou confiante neste Estou confiante Nuno, estou bem confiante Não está a acreditar Eu acredito Eu acredito sempre Mas eu sei Não, mas espera É bordo É bordo É bordo É bordo É o Ronaldo Danilo 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 Foi o Ray Ross Queres gravar um vídeo Danilo? Vem aí Tens que subir a tua carta no Fifa Outro então Então é tudo isso afinal Calma 6.900 Já estávamos aí com as contas de todas as fias Eu vou abrir todos esses Vais abrindo aquele full de casa Ah foi Até Oh Eu não vi Não vi Ok Olha aí Já é que anda Mas é o Alcal É o Noyer O Noyer é pausa Oito destes custa 16.000 pontos São tipo mais de 100€ Tipo 130€ Oito packs mano Mas ao homem era assim Oito packs em cada conta Quinze contas Dois mil paus Nem vou olhar Mano, tu és doer Mano, não vai calhar um p*** isso O Alcal tem tipo quase sempre de sair Vai O Alcal tem Oh Oh Mas eu não sei se isto é Mano, mano Mano Caliente a carta Mas nada é assunto Oito p*** Oito p*** Oito p*** Oito p*** Mas é o normal É o normal Só que aquela carta azul É azul p*** É azul p*** Mas vale, vale Não, não, não vale Não vale o que? Lixo, lixo, lixo 20k 20k Aí está, 20k Eia bro Um lixo Completo Não o admira Isto é EA Games Ao menos sem título Erro É Todo tipo é c*** Não sei nada Acabou Eia mano, e vai ser full cancer Não, a carta preta Mas é daquelas 10k 10k pixel 10k pixel Eia mano, nem sabes o clube Eia, quem é o mui mano P*** aparece o gás Manda para o clube Mas é Quixel Mano, é o hitman Low key Oh Eia, pixel 100% Aí, opa Mano, estás a arrebentar as coisas Então, assim, 5k 10k É agora É agora É agora mano Azul ó Mas é o Alcalde Já não é mau É o seu Ronaldo É o mesmo dar bocado mano Não, não É o mesmo dar bocado Não, não É o Müller Müller é fixe Não vale um c*** Corre mano Nunu 30 Nunu Moura Nunu 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 Vai sair Vai sair Logo o primeiro bolo Que é para te dar aquele Olho ao azul Eia, la gola La gola La gola É 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 a maçã do Barça E é um titis E é um titis E um balcance Que é vol 69 velocities Increíble Que é isso Tá, é isso mesmo mano É aí que tens a chance toda É aí que tens a chance toda É agora É agora É agora Nuno É agora Nuno É agora É agora É agora É agora Brasil Neymar Não, defesa central É o Flick Olha aí Flick Ei Agora Nuno Claro que não vai É nestes que vai c***ar Claro que é o pau Não tá Olha, walk out Neymar Neymar Salve sequer nada 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 Não, não Agora vamos todos fechar os olhos Ok, ok, ok Pode fechar bem se bem assim É? Estas panneleiras... Não, não, já não me lembro Estas panneleiras funcionam no fim Vamos ter todos fechados os olhos Ninguém pode olhar mesmo Então ficamos olhando para os outros Para ninguém ver que olha mano Não, assim mesmo Não, vou ficar... Não, veja a luz Estou a puxar a chacra Estou a puxar a chacra Deixe fechar mesmo Fecha mesmo então, ok? Vou fechar 100% Já está a colar o pego Vê só no fim, vê só no fim Não estou a abrir os olhos Não estou a abrir os olhos É, foi para a frente lá ele Foi, calma Uuuuua! Merda! A manhã brilha E aí, cuidado por isso Não falo um c*** 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 Isso que estava certo Para o abrido todo Portanto estava abrindo estes São estes mano Se saírem estes bro Não é nos... Não, 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 não Não, Paulo Oh! Caraca! C*** é esse, mano É esse, mano Não, não, não Não, não Não, não é Que merda Que carta é essa? Que carta é essa? Que que m****s oitenta e eu é? Esto é Que m**** é esta, bro? Que que m**** é esta, bro? Que herói Gui no é a puxar Que pariu Não, 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 não Como é que está? A gente te magoé mano Que merda de carta é esta? Fala de emoção para sair isto Meu Deus Não vale Ei Ei, lista logo assim mano Que sacada bro Mano, quando eu vi o roxo mano, pensei mesmo Tranca a porta, tranca a porta Chega o tempo Num, num, num Num? Num, num Tic waterfelt tudo Schiff Num Ne Num 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 moins Num Como é que nós sabemos que é bom? Corri muito Mano sendo azul é o único que é bom É azul? É agora Já não foi Já está Nem o walkout Já foi abaixo Já ficou o cartão cheio Já estamos a gravar a 50 minutos Vou meter mais tipo 77 euros Tchau Moura 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 Pessoal, comentem aí se vai sair agora ou não Pessoal, comentem aí se vai sair agora ou não Moura 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 É azul Moura É o Sérgio É agora É agora É agora É o walkout Pode ser o Ronaldinho É o cross É o cross é fixe É isso que não vale mesmo São os últimos dois Desrespeitado Ui agora está a brilhar Agora está a brilhar É bordo É a bordo É a bordo É a bordo É o visca É o visca Fala deste foi o vídeo Pronto, é o último pé Mas cliquem aí embaixo no link para os dar o Nuno É também preciso Mano, Noruega Guarda-redes Pessoal, espero que tenham gostado Se gostaram já sabem Na descrição deixaram o vosso like Se quiserem me pack opening-nos outra vez Só se este vídeo tiver tipo 10 mil likes É assim Pessoal, fiquem bem Até à próxima Tchau 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 Tchau